Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Gianto, aqui a gente pra trazer pra vocês os jogos grátis da Xbox Live Gold aqui de junho de 2023, é isso aí Lembrando que pra você conseguir pegar esses jogos, basta você ter aí uma assinatura ativa da Xbox Live Gold ou do Xbox Game Pass Ultimate Se você tiver uma dessas duas, você pode pegar esses jogos aí de graça pra sua conta, seja do Xbox One, seja do Xbox Series S ou X Ou também se você tiver aí o Game Pass Ultimate no PC, beleza? Então é isso aí, vamos lá, não vamos perder tempo, vamos falar aqui dos dois jogos deste mês Começamos aqui com ele, Adios, é isso aí, eu não tô mandando vocês embora não, esse é o nome do jogo, Adios E nele, você é um criador de porco que utiliza esses porquinhos pra algo um pouco, digamos assim, criminoso Que é com a máfia, você usa os seus porquinhos, a máfia te traz um corpinho que eles não querem mais Que o corpinho esteja aqui presente e eles dão de comer pros seus porquinhos com esse corpinho aí que eles trouxeram Então é basicamente isso e você agora tá de saco cheio, não quer mais, não quer mais trabalhar com a máfia E você decide sair disso e quando um dos seus amigos aí, um dos seus melhores amigos da máfia Vem trazer um corpinho pra você, você cria coragem e diz pra ele que não, não quero mais trabalhar nesse negócio E o cara vai olhar pra você e vai falar, tem certeza? Você sabe o que vai acontecer, né? A gente é a máfia Então, né? Não é assim, né? E aí você tem que tentar sair deste mundinho aí do jeito que for possível, cara É um jogo muito baseado na história, você vai experimentar ela e com um gameplay aí em primeira pessoa Você vai ter que dar um jeito de tirar a sua fazenda do mundo da máfia, cara É um jogo bem diferente, bem focado na história e que tem essa premissa bem divertida aí pra você sair do mundo do crime, né? E depois temos aí The Veil, Shadow of the Crown, pessoal Que é um jogo bem diferente, que é um jogo em que você tem que ouvir É basicamente isso, você praticamente não tem visuais, né? Na verdade, o visual do jogo é só realmente ali textos que vão aparecer pra você ler ali Pra você tomar algumas das suas decisões Mas o jogo se baseia muito em você fechar os olhos, né? E experienciar o som Ele é todo baseado no som Você vai ouvir a historinha acontecendo ali, as pessoas brigando, sei lá E você vai ter que ir tomando decisões baseado apenas no som, cara É uma experiência bem diferente, tá? É um jogo bem indie, né? É um jogo bem diferente Mas, cara, é uma experiência completamente única, assim, né? Que você, né? A gente tá muito acostumado a ver as coisas, né? A ter as coisas na nossa cara e usar muito a visão Pra gente ter a gameplay E nesse aí não, é só o som Então você vai ter que realmente se basear muito nessa parte Muito na parte sonora Na verdade, só na parte sonora, né? Pra você tomar suas decisões ali E ir desenvolvendo a história, né? O foco do jogo é isso É você desenvolver a história E ir baseado no que você tá ouvindo Ele tem muito daquele negócio de som 3D, sabe? Que você consegue... Parece que o negócio tá atrás de você Parece que o negócio tá do seu lado Parece que o negócio tá na sua frente Eles conseguem fazer isso muito bem feito E trazer uma experiência bem diferente aí No mundo dos games Beleza? Mas então é isso aí Esses são os dois jogos aqui do mês de junho De 2023 da Xbox Live Gold Me diz aí agora se você gostou desses dois jogos O que você acha Não esquece de deixar aquele joinha maroto aqui Pra ajudar na divulgação Não esquece de seguir as nossas redes sociais E também não esquece de se inscrever no canal Clicar no sininho e acompanhar Todo outro conteúdo aqui no canal da Joinville Games Beleza? Por hoje era isso Eu vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E até mais! E até mais!